Uma vez pegadeira, sempre pegadeira, hein? Tá lembrada de mim, não, Nasa? De Genane, do rendezvous da Madame Berti. Ai, desculpa, criatura. Desculpa, não queria te assustar. Ô, também não. Não tô tão caída assim, né? Até que eu ainda tô bem perona. Mas você, nossa, tu tá um espetáculo. Vida te tratou muito bem, hein? Caramba, tá com tudo em cima, hein? Tira a mão de mim? Mas que atrevimento é esse? Tá pensando o quê? Que ousadia? Não te dê a liberdade pra ficar me apalpando, não? O que é isso? Uma estranha no banheiro do cinema? Não pode começar a pá. Nazaré, ô, amigo, ô, querida, sou eu. De Genane, Rua Alice. Conheço Nazaré, nem Genane, nem Alice. Nunca vi tua cara mais gorda na minha vida. Mas que eu vou te dizer logo. Eu não aceito assédio de homem que dirá de mulher. Então, nisso, tu mudou bastante, né? Sai da minha frente. Sai. Se não, eu vou mandar o gerente vir aqui. Tu vai querer me enganar que tu não é a Nazaré? Não, não sou. A Nasa da casa da madame Berti. Tá me achando com cara de piscateira, é? Mas o do táxi tu aceita, né? Aquele homem. Era meu marido. Não me confunda com alguém da sua laia, não. Se tu não é a Nazaré, como é que é teu nome? Maria do Carro. Tu é a Nasa, sim. A Nasa, pra mim, é aquele troço que manda foguete pro espaço. É isso mesmo que tu falava pros homens. Vem, que a Nasa vai mandar você pra Lua mais depressa que Apolo 8. Senhora, faça meu favor, senhora. Eu te conheci, tu era a carne nova no bordel daquela bichinha lá na Correia Dutra. Depois é que você foi pra Rua Alice. A gente fazia programa junto e tudo, vai negar agora? Tu era amante do homem, Carlos. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo essas indícios. O meu nome é Maria do Carro. Eu não tenho nada a ver com a sua desvagada prontagem. Sai da minha frente. Maria do Carro, né? Pois sim. Não adianta renegar o passado negro, não, filhinha. Porque ele sempre volta. Ainda mais pra quem tem o rabo preso. Mas é agora que tu não me escapa mais. Nasinha. Tá na frente. Vai, me chota. Moço, segue aquele táxi, moço. Lá, ó. Lá na frente, lá. Vambora. Muita audácia daquela piranha. E ele chamar de NASA como se ainda fosse íntima dela. Falou alguma coisa, madame? Falei, falei sim. Que sou uma senhora decente. Que não costuma dar papo pra estranho. Vai pra frente, vai. Vai que eu não quero terminar com a minha cara enrolada num poste. Certeza, certeza. Ela não vai ter nunca. É só dar maluco, meu Deus. Não perde esse táxi com nada desse mundo, moço. Que eu tô pra matar uma curiosidade por mais de 20 anos. E aí, o que tu... Ele nem viu a gente aqui, seu Jacques. Taburou o coxô outra vez. Alberto. Pai. Entrei, não ia lá ver vídeo com a Claudinha? Eu vou lá falar com ele. Ah, seu Jacques. O que que foi agora? Nada. E o teu programa com a Claudinha? Putz, eu tive que desmarcar. Deu um tilt lá num dos computadores do jornal. Tive que sair correndo pra resolver. Tô te achando meio pra baixo, sabia? Nada não, pai. Acho que eu só tô com um pouco de sono. Pra casa e dar uma dormida, amanhã a gente se fala, tá? Tchau. O que aconteceu? Teve que passar no jornal pra consertar um computador. Ainda bem que eles pagam hora extra. Então a Claudinha ficou na hora veja, né? Não, ele desmarcou com ela. Trabalha em primeiro lugar, né? É. Vamos lá na nossa cervejinha? Vai indo, seu Jacques. Eu já já tô chegando lá. Eu vou reservando a nossa mesa cativa.